Para o mestre de música, de acordo com a melodia, não destruas. Poema epigráfico davídico, quando Saúl enviou homens para vigiarem a casa de Davi, a fim de matá-lo. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Vê como ficam à minha espreita. Homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Mesmo eu não tendo culpa de nada, eles se preparam às pressas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me. Olha para a situação em que me encontro. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Vê que ameaças saem de suas bocas. Seus lábios são como espadas e dizem, Quem nos ouvirá? Mas tu, Senhor, vais rir deles, caçoarás de todas aquelas nações. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Mas não os mates, ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo o esquecerá. Em teu poder faz-os vaguearem e abate-os. Pelos pecados de suas bocas, pelas palavras de seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam, consome-os em tua ira, consome-os até que não mais resistam. Então se saberá até aos confins da terra que Deus governa Jacó. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. A procura de comida perambulam e, se não ficam satisfeitos, uivam. Mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. O meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis.